Música Alô, alô estudante pernambucano, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Rocha, seu professor de Geografia aqui do EducaPé Prepara Intensivo Enem. E a gente vai resolver agora a nossa última questão dessa bateria de exercícios te preparando para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, para fazer você pensar como o Enem. Sem mais delongas, vamos lá para a tela. Uma questão com um tema muito relevante, gente. O tema é refugiados. Vamos nessa. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta é imediata. Em todos os lugares e em lugar nenhum. Sim, andando ao acaso, não é raro ver, sob o prédio ou num canto da calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição posta sobre jornais, como se fossem guardanapos. Também se vê, de vez em quando, uma tenda com a sigla ACNU, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Volta aqui para mim. Tem algumas observações para fazer em relação a isso. Primeiro, a ACNU é um organismo da ONU, criado ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas que, para tentar resolver ali, ajudar os refugiados da Segunda Guerra, mas que permanece até hoje muito forte, fazendo um trabalho muito interessante. E o texto, ele cita o conflito, o número de refugiados ali sírios. E, por sinal, gente, os sírios representam, segundo a própria ACNU, o maior grupo de refugiados no mundo. Hoje, estima-se que mais de 100 milhões de pessoas foram obrigadas a sair de suas casas. Dessas 100 milhões, pelo menos ali uns 35 milhões de pessoas no mundo têm o título de refugiado, mas ainda existem os deslocados internos, aqueles que nem conseguiram sair do seu país, aqueles solicitantes de refúgio, que são pessoas que ainda não estão na condição de refugiado, e também existem os apátridas, que são pessoas que não são reconhecidas por nenhuma nação como um cidadão. Que triste, né, gente? Lá no site da ACNU, você consegue informações sobre todos esses grupos, né? É importante lembrar que cerca de 70% dos refugiados do mundo estão apenas em três países. A Síria, o primeiro deles, o Afeganistão e a Venezuela. A Síria que está em guerra aí, gente, há cerca de 10 anos, em virtude de problemas internos, sobretudo em relação ao seu presidente, o Bashar al-Assad. E aí você tem grupos de civis que lutam contra o regime ditatorial. A família al-Assad está no poder há décadas. E alguns outros grupos ali, fundamentalistas islâmicos, que completam esse caos nesse país. E aí, em relação a isso, vamos para a questão, coloca aí na tela. O cenário descrito aponta para uma crise humanitária, que é explicada por quê? Razão. Letra A. Migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural. Não, não é o caso. O motivo é outro, né? Guerra. Hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. Também não, não se encaixa com o texto. Desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. Não é isso que tem causado a migração massiva de sírios pelo mundo, pela Europa principalmente, ali pelo sul do Mediterrâneo. Peregrinação religiosa. Não, esse não é o caso. Sobrou a letra E. Desterritorialização, ou seja, perda do território forçada de populações afetadas por conflitos armados. Essa é a principal razão que tem explicado essa guerra tão duradoura da Síria e que já dura mais de uma década. É importante também você lembrar que os conflitos armados, eles surgem por N causas, né? Então, é muito complexo. A gente está vendo aí também a situação lá na região da faixa de Gaza, em alguns outros lugares do mundo. E no site da Acnu, você pode, inclusive, ajudar esse organismo, que é super sério, ajudar de alguma forma esses refugiados. Essa foi a nossa quinta questão da resolução de questões aqui do Intensivo Enem. Esse ano foi, assim, bem proveitoso. Espero que você tenha aproveitado cada aula das oito semanas de aula, de cada professor que por aqui passou. E com a certeza e com a fé que no próximo fim de semana tudo vai dar certo. E o grande objetivo, o seu grande objetivo e o nosso também vai ser conquistado, que é entrar na sua vaga na universidade, tá? Conte conosco. Estaremos juntos na oração para tudo dar certo. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!